Ok, estamos aqui na página 59 a 62 do nosso livrinho do Agni Vesh Opa, estava marcado ali Sobre um Siddhanta que é muito importante no Ayurveda Um princípio, um campo teórico que é chamado de Sharira Siddhanta A palavra Sharira, ela envolve o conceito de que aquilo vai morrer Ok? O conceito de Deha tem muito a ideia de que ali queima algo Kaya eu acho que é que cresce Então quando a gente fala de Sharira Siddhanta A gente está considerando o efeito do tempo na pessoa Isso é uma questão bem importante porque na vida o ser humano no geral vai morrer Via de regra, isso acontece em algum momento ou outro, certo? E nesse processo, Jara, o envelhecimento, tende a matar as pessoas Ok? Então como é que o corpo reage ao tempo no Ayurveda? Um dos primeiros aspectos é que o corpo reage ao tempo Primeiro com Kafa, depois com Pitta, depois com Vata Ok? Então dentro do conceito de Sharira Siddhanta A questão do tempo e da relação do tempo e de Kapa, Pitta e Vata São importantes Ok? Tem toda uma parte no Charaxanritá, no Ashtangaridá e no Sushruta Mais no Sushruta, talvez Que envolve o estudo da anatomia humana Anatomia não é fisiologia Anatomia é aquilo que você faz de secação Vamos chamar assim Ok? Isso é uma questão bem importante O Ayurveda, mais do que a medicina dos meridianos Ele é uma medicina que fez bastante dissecação Em corpos humanos Porque não existia até determinado tempo o budismo Nenhum tipo de impedimento religioso para dissecação Então o Ayurveda cirúrgico da linhagem do Sushruta Da linhagem do Dambantari Ele é um Ayurveda que cortou muito cadáver E sabia limpar eles E sabia contar qual era o número de veia Qual é o número disso Qual é o número de órgão, etc e tal Ok? Então, naquele PDF que tem lá para vocês Tem essa primeira divisão Do corpo como sendo construído de Doxa, Dato e Mala Pode falar Eu vou pegar lá no Dropbox para vocês Tá? Mas ele é página 59 até 62 Desse livrinho aqui Ok? Do Agnivis Já mando para vocês no final da sessão A indicação certinha Então a primeira questão é que o Ayurveda Enxerga o corpo humano De várias formas Uma é que ele é um aglomerado de Doxa, Dato e Mala Doxa aqui no sentido relacionado a Vata Pita e Kafa Dato relacionado aos Saptadatos Rasa Asrn, Mansa Medosti Madhya Shukra Já achou do PDF? Ótimo Então o nome que a gente usa no geral para o Racta É Racta, mas também vocês vão ver esse Asrk Que é um outro nome utilizado para o Racta Dato Uma outra forma de dividir o corpo humano É em seis pedaços A gente tem uma cabeça, um tronco, duas pernas e dois braços Ok? Isso é uma divisão mais anatômica do corpo A terceira forma de dividir o corpo E esse aspecto é bem importante É que existe aquilo que entra no teu corpo a partir da tua boca E sai até teu ânus Então esse lugar Ele é chamado de Anta ou Antara Costa É aquilo que a comida passa e sai Ele também faz parte de um sistema fisiológico chamado Marra Vases Rotas Mas esse é o lugar onde a digestão maior acontece Depois tem uma outra parte que é chamada de extremidade Que é o Shaka Que envolve muito o conceito de plasma também Envolve um metabolismo Num nível onde o corpo está sendo transformado em raça E ele aparece bastante na pele E depois disso ele se aprofunda E ele vai para um lugar mais relacionado A os tecidos mais profundos Que é chamado de Madya Ok? Aí ele fala aqui da relação com o endodermo, mesodérmico, etc Mas aqui ainda não é exatamente O conceito de que As articulações Eles são Um lugar mais difícil de serem digeridos Que não é o conceito de Marga Vai ter outra forma de ver o corpo humano Que é com os caminhos que acontecem E no Ayurveda Quando a doença chega nas articulações Elas são difíceis de serem tratadas Porque ela está no terceiro setor fisiológico Que é o mais difícil de tratar Isso é uma outra discussão Então até aqui a gente viu uma divisão entre Que é chamada de Doxa, Dato e Mala Que é uma frase que tem muito famosa no Sushruta Que é O corpo humano não é nada além de Doxa, Dato e Mala Outra visão é mais anatômica Outra visão é mais digestiva Quando você come Primeiro acontece no teu costa No teu sistema digestivo Depois ele passa pela sua pele Pelo teu plasma E pelo teu sangue de alguma forma Até que ele comece a se transformar em Mamsa, Meda, Madhya, Asti Desculpa, Asti, Madhya e Shukra Que são os conceitos dos Saptadatos Esse conceito do Saptadato Ele vem associado ao conceito dos Shrutas Então no Ayurveda a gente tem estruturas fundamentais E sistemas fundamentais Da mesma forma que você pode ter um celular E nesse celular está operando Android Ou está operando iOS Ou está operando qualquer coisa Uma coisa é o HD Outra coisa é o software Então o HD do corpo humano O HD diz que a parte dura A parte mais palpável São os Dato E a parte mais funcional Que faz aquilo rodar O que aquilo está vivo São os Shrutas Ok? Tudo bem até aqui? Até aqui está tudo relativamente bem Vamos começar a dar problema agora Aí vocês vão ver lá no I4, 13, 1 Os órgãos viscerais reconhecidos pelo Ayurveda E eles são 11 em número Aí vem Hridaya, Kloma, Pushpushpan, Pupusham, Yakrutpleha, Undukam, Vrukão, Nabi, Dimbam, Antra e Basti Aí você vai ver um monte de tradução do lado Mas eu já estava lá uma vez dando aula com o Randaz E aí falou Não existe o conceito de pulmão no Ayurveda A gente, como assim? Não existe o conceito de pulmão? Socorro e tal É, esse pulmão ocidental Aí isso era na discussão lá do Hridaya, etc A gente tende a traduzir Hridaya como coração Mas Hridaya não é exatamente coração Hridaya é tudo aquilo que o sistema necessita Para estar vivo E se aquilo parar de funcionar O sistema imediatamente morre No corpo humano O coração tende a assumir essa função Mas ele não é O Hridaya não é só o coração Ok? Da mesma forma que Uma das coisas grandes de discussão O que é o tal do Kloma no Ayurveda Dependendo do livro que você vai pegar Uma pessoa vai chamar de pâncreas Outro, por exemplo, esse daqui vai chamar Que é a árvore brônquica e o esôfago Então o que que é Esses órgãos no Ayurveda São definidos por funções E fisiologicamente A função fisiológica que o Ayurveda descreve Não cabe necessariamente No órgão anatômico ocidental Ok? Só que para isso Para a gente estudar esses órgãos A gente precisa estudar A Nirukti e a Nispati dela Que significa O que que aquelas palavras significam Da mesma forma como a gente falou Que Kaya, Sharira e Deha São traduzidos para português como corpo Mas em sânscrito São coisas bem diferentes Ok? Um tem uma conotação Muito diferente Que nem A Vata Marutam Anila E Vaio São coisas que são traduzidas Para o livro em português Como Vata Não necessariamente Aquilo tem o mesmo sentido Marutam tem o sentido De que se você tirar aquilo dali A pessoa imediatamente morre Porque a raiz dela é Mruti Então Sempre que a gente vai falar Desses órgãos Que eu comentei aqui para vocês É importante saber Que o Ayurveda descreve Onze órgãos fundamentais A partir das suas funções E não a partir da sua anatomia Como é a visão ocidental Ok? Até aqui Podemos dar um passo adiante? Sim? Sim! Ótimo Além disso O Ayurveda descreve Sete Achaya 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 Que o mais famoso deles É o Amashaya Que a gente no geral Traduz Como estômago Mas o Amashaya É aquilo que Guarda algo que não está completamente digerido Então por exemplo Se você tem uma Gavetinha no teu escritório Com coisas a fazer A digerir Aquilo dali É o Amashaya Da tua mesa do escritório Ok? Então as coisas no Ayurveda São Definidos muito mais pela função Do que pela estrutura anatômica Isso dá problema na hora que a gente traduz Amashaya Como estômago Estômago É aquilo que desempenha a função No Ayurveda De reter aquilo que não está Liquefeito Enquanto ele não está Liquefeito Teoricamente o estômago Não deveria mandar aquilo Para o intestino Delgado Ok? Viram? Tem sete Achaya E aí a gente começa a pisar um pouco No que é chamado de Charirastana Que a gente vai estudar lá no nosso módulo 4 A gente só está apresentando como o corpo humano É enxergado de diferentes perspectivas no Ayurveda Da mesma forma que se você pega um geólogo Para fazer um mapa de um lugar Uma pessoa que vai fazer um mapa hídrico Daquilo vai fazer diferente de um mapa de curva de nível Daquele mapa É o mesmo lugar Mas o que você está enxergando daquilo Depende da forma como você está olhando Se você está olhando o nascente de rio Aquilo é diferente de se você está olhando Qual é a altura que aquilo está Ok? Vocês conseguem ver a diferença? Que a realidade depende do que você está pedindo dela Sim? Se você tem um mapa ali Dizendo qual é o valor do imóvel Aquele mapa vai ser diferente Tudo são mapas Mas são mapas com uma finalidade distinta Aí agora vamos chegar a uma questão bastante polêmica Os 10 lugares onde a vida Diva Se assenta Ou ela Se aloja Divita Dhamani Que lá no Tcharak Voltando àquela questão que a gente já tinha conversado Ele fala das 10 grandes Dhamanis Mahadavanis Que saem do Hridaya Que a gente traduz como as 10 grandes veias Que saem do coração Aí lá no livro do bastante lado Como vocês mandaram lá Tem Ah, são essas veias aqui e tal Agora olha só quais são esses 10 Divita Dhamani Shira Traduzido como cabeça Rasanabandanam Aquilo que A parte que prende a língua Kanta Garganta Asram Aqui seria sangue Hridaya Que seria coração Nabi Que seria Aqui pâncreas Mas calma Basti Que seria Bexiga Bishiga Shukra Que seria o sêmen Ou principalmente o testículo Ojas Que aí não teria um lugar tão fixo assim E Gudam Que seria o canal anal Então É só para dar uma problemática da coisa Quando a gente der Estudando a parte de Sharira No Ayurveda e tal É entender que A partir de um determinado momento Se você não está estudando sânscrito Fica difícil Você entender O que o Charak está dizendo Com os Das Shamarra Dharmanis Que saem do Hridaya Porque você vai Querer traduzir aquilo Para a cabeça ocidental De que o Dharmani É veia Ou artéria Ou qualquer coisa que seja Ok E a minha interpretação Disso daqui É que aqueles Dez grandes Vasos Que saem do coração Eles se conectam Pranicamente Com esses dez lugares Através dos Nades E ali sustentam E se você bater Em qualquer um desses lugares Ou destruir qualquer um desses lugares A chance de você morrer É muito grande Porque eles são Marmas muito importantes Agora Se aqui o Nabi Ele é O Pâncreas Ou não São todas Grandes questões A serem discutidas Porque uma palavra Em sânscrito Dependendo do contexto Você tem que falar Isso nesse contexto Significa isso Isso naquele contexto Significa aquilo Por isso que estudar O texto clássico Só com a tradução Da Tchalkamba Etc Você fica muito sujeito A interpretação Daquela pessoa Não que necessariamente Esteja errado Mas muitas vezes Você fala É A derivação da palavra Não é essa A explicação da palavra Não é essa Então aos poucos A gente quer começar A enxergar o Ayurveda A partir do Ayurveda Porque quando a gente Começa a enxergar O Ayurveda A partir da medicina ocidental A gente bloqueia A gente destrói A possibilidade De enxergar o Ayurveda A partir do Ayurveda Chega por hora Comentários Quer receber nossas notificações Gratuitamente? Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado Em Namastê Para cursos e palestras Visite NamastêRassas.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para TiagoNamastê ArrobaGmail.com Que te respondo por lá Namastê Shanty 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 Hariyong